Música Esta é uma prova para a qual é precisa muita destreza, mas acima de tudo, uma grande dose de loucura. Todos os anos tem lugar em Valparaíso, no Chile. Música Os ciclistas descem do bairro mais elevado desta cidade, património da Unesco, por entre escadinhas, telhados e rampas, até à zona do Porto. Um desnível de mais de 250 metros, feito a velocidades a rondar os 60 km por hora. Música Se visto de fora é impressionante, gravado com a perspectiva dos participantes, então é de tirar a respiração. Música Os homens da casa dominaram o pódio Pedro Ferreira e Filipe Agurto, ambos do Chile ficaram nas duas primeiras posições. O alemão Johannes Fischbach ficou com o terceiro lugar. Música 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 Música